José Carlos Mariátegui, autodidata, começou cedo sua vida publicando contos, poemas e ensaios. Aos 20 anos, mudou sua concepção de mundo, se desperta para a crítica social e escreve artigos políticos para jornais. Conheceu o filósofo anarquista Manuel Gonçalves Prada, foi mandado ao exílio na Europa pelo ditador Augusto Leguia. Na experiência europeia, se aproximou do pensamento socialista e dos movimentos revolucionários. Retorna ao Peru decidido a fundar um movimento poderoso para a revolução do país. Funda a revista Malta, que logo se torna uma importante revista de cultura e política da América Latina. Em 1928, fundou o Partido Socialista do Peru e também publicou seu clássico Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana.